Bom, olá olá senhoras e senhores, DJ Catatau na área e você sabe né, sempre que eu passo por aqui é pra trazer notícia boa, é pra trazer novidades e o próximo convite é pro dia 23 de junho na Casa de Portugal, festa de lançamento do disco Festa Black Todo mundo convidado, chama geral, por lá DJ Skoy, DJ Fernando Mad People, eu DJ Catatau e ele conseguimos convencer Grandmaster Duda a estar com a gente dia 23 de junho na Casa de Portugal rolando um som nas MK2 Technics, então vem pra festa Casa de Portugal, Avenida Liberdade 602 ali do lado do metrô, certo? Vamos que vamos que o som não pode parar